e aí pessoal beleza aqui é o ritual master e acaba de ser anunciado três novas cartas aqui no site da vjump que elas parecem ser muito boas então sem relação se você gostou da posta do vídeo deixa aqui o like compartilhe com seus amigos se inscreve no canal e vamos lá falar sobre as cartas depois da vinheta bem pessoal lembrando que as imagens usadas nesse vídeo aqui foram disponibilizadas pelo nosso parceiro marxeldo br quem quiser dar uma olhadinha lá o pessoal está sempre comentando nos vídeos então vai ser fácil você achar ele tá certo bem vamos a primeira carta o pot of insanity e essa casa que ela é insana mesmo né você só pode ativar uma dela por turno é por nome beleza ela é hard mas o efeito dela é o seguinte você envia três cartas com tipos diferentes um monstro e uma mágica e armadilha do seu deck para cemitério e depois você compra duas cartas tá certo porém você não pode conduzir sua fase de batalha no turno que você ativa essa carta você pode ver que ela é insana realmente né apesar de hoje em dia poucos decks usarem mágicas e armadilhas assim excesso novamente é monstros e mágicas mas essa carta aqui ela pode ser muito boa em alguns nex né para você usar ela você pode usar algumas trepes mais genéricas como a impermanence né e eu vejo ela tendo um destaque principalmente em virtual hoje eu acho que ela vai ter assim destaque tremendo nesse deck porque as máquinas e armadilhas do deck tem efeito no cemitério você não consegue enviar mais um monstro então ela vai ser incrível no deck de virtual o outro tá certo e eu não vou falar muito porque aqui é só para dar notícia mesmo vamos para a próxima carta agora a outra casa né é a xinca slap cat né é um monstro nível 3 luz tipo mágico regulador tá certa 800 de ataque e 200 de defesa certo ó só pode usar os efeitos da carta por nome uma vez por turno se arde também né o primeiro efeito dela é que seu plano de controlar mais monstros que você efeito rápido você pode enviar essa casa sua mão para o cemitério e mude todos os monstros já está sendo no campo do oponente para a posição de defesa virado para baixo ou seja ela é um book of moon que ativa da mão é maravilhosa essa carta aqui ela pode ser usada a qualquer momento dependendo do seu do seu oponente você pode esperar encher o campo depois virar todo mundo e acabou maravilhoso efeito muito bom e você sabe que virar para baixo é bem mais forte do que destruir do que enviar para cemitério etc e tal porque o monstro fica locado lá no campo do oponente não sei fazer link né só consegue fazer fusões e e rituais né então essa casa aqui pode ser muito boa e ela tem o segundo efeito que você pode usar dela banir o cemitério e comprar uma carta ela ainda além de fazer isso na sua vez ela ainda vai te dar uma vantagem de mão ou seja ela se paga é uma carta simplesmente incrível realmente marinho de trap que vai ajudar bastante ela eu não vejo ela sendo ruim em nenhuma situação vale a pena com toda certeza você botar três dela em qualquer deck seu e por último pessoal mas não mesmo importante é claro nós temos uma alta o zigan of purgatório certo é um monstro nível 4 trevas besta uma fusão com 1.900 de ataque e 1.500 de defesa tá certo bem os materiais de fusão dela são dois monstros com tipos diferentes tá certo e você só pode invocar para invocação especial ele uma vez por turno isso é bem legal tá certo bem ele primeiro deve ser invocado para invocação especial do seu extra é enviando os monstros de materiais acima de qualquer campo para cemitério tá certo você não usa a polinização você não consegue usar super pode fazer ela mas como ela já envia os materiais do campo do que ela do campo para o cemitério nem precisa de super poli ela sozinha já é só própria super poli tá certo o efeito dela aqui uma vez por turno né efeito rápido você pode dar uma cara no campo e deu essa casa com a sua mão ou seja essa casa sozinha ela consegue tirar três cartas do seu oponente de três cartas do seu oponente e ainda bota um corpo na sua mesa de nível 4 que nível 4 é até um nível muito bom tá certo que hoje em dia muitos decks são monotipo né normalmente mais caso a oponente passe com uma polusa e um selvedge por exemplo você já tira os dois e a bota bicho na sua mesa maravilhoso consegue botar mais uma carta para o seu oponente para a mão sem defeitos a economia lançou essas três cartas né até agora são exclusivas de jump certo mas realmente se a economia lançar aqui pra gente reprintar para a gente poder usar aqui no brasil vai sem dúvidas elas vão ser extremamente usadas em todo o deck tá certo pessoal bem esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado da proposta dinâmica do vídeo tá certa de um outro lado tem outro vídeo do outro lado tem um botão se inscrever muito obrigado e até a próxima